O desafio é ambiguidade. Você consegue perceber esse vício de linguagem no momento da leitura? Vamos testar duas vezes. Primeiro num texto de humor e depois numa questão do CESP. Preparado para enfrentar o desafio? Então, como você se tornou alcoólatra? Doutor, eu não bebia. Tudo começou com um problema no olho. No olho? Como assim? Tava com conjuntivite. O médico me passou um colírio e ordenou. Pinga de 12 em 12 horas. E aí vem a proposta. O texto acima apresenta ambiguidade. Será que é uma proposta certa ou uma proposta errada? Bem, nós sabemos que é uma proposta certa porque quando o médico disse pinga de 12 em 12 horas, o camarada associou a cachaça. E essa compreensão é possível porque aguardente, cachaça, é popularmente conhecido como pinga. Pronto. E como fazer para não cometer esse tipo de defeito? Bom, vamos enfrentar mais um desafio que é numa questão do CESP TJ Rio de Janeiro de 2008. O advogado informou à empresa requerente que sua decisão havia sido considerada pelo juiz. A proposta da banca é o fragmento de texto acima apresenta ambiguidade. E agora? Certo ou errado? Bem, nós sabemos que o emprego dos possessivos pode causar ambiguidade. Leiamos de novo. O advogado informou à empresa requerente que sua decisão havia sido considerada pelo juiz. Sua decisão é a decisão do advogado ou é a decisão da empresa? Então, cria-se o defeito de linguagem. Criam-se duas possibilidades para entender o que está escrito. E como desfazer ambiguidade? É simples. Nesse caso, bastaria trocar o seu por dele e a decisão passaria a ser do advogado. Ou então, trocar o seu por dela e a decisão passaria a ser a decisão da empresa. Pronto. Quando você percebe que é possível corrigir o defeito, naturalmente você o corrige. Eu acho que o desafio, no momento da leitura, é perceber a dupla ou duplo sentido da frase e aí, naturalmente, você dá conta de reescrever corrigindo. Perfeito, então? Bem, nós sabemos que a proposta é certa e sabemos também que português é para toda a vida. Portanto, acompanhe o nosso trabalho por meio do Face, por meio da nossa loja ou interaja comigo por e-mail, né? linguativo, arroba linguativo.com.br ou então inscreva-se no nosso canal do YouTube e estude português todos os dias e gratuitamente. Até o nosso próximo encontro. Apoio Apoio O que é isso?